Olá amigo e amiga agricultora, eu gostaria de falar com vocês sobre o projeto Plantar, que foi criado pelo Centro de Estudos Rio Terra em cooperação com a Ecoporé e com a Fetagro para apoiar na implementação do Programa de Regularização Ambiental aqui no estado de Rondônia. Esse é um projeto extremamente importante para os agricultores e para as agricultoras para que vocês mantenham as atividades produtivas de vocês em conformidade com a lei e assim vocês possam continuar acessando mercados, tá bom? O projeto tem uma série de benefícios voltados para os agricultores e agricultoras que vão desde a recuperação de áreas, apoio para a formação, apoio para a gestão das associações rurais, sindicatos ou cooperativas que participam do projeto, assistência técnica em extensão rural e participação no desenvolvimento de algumas atividades de produtos que são muito comercializados na região que vocês estão. Vocês podem entrar em contato conosco através do telefone 69-3223-6191 do site www.plantar-ro.org.br ou através das nossas redes sociais. Nos procure e você vai ficar encantado com os benefícios que nós temos para levar para você.